Para que sejam mulheres felizes, revista, enche, comunhe, cubra-as com a sua sombra, com o teu poder, fecunte-as com o Espírito Santo, para que elas possam ser felizes como mulheres, como as nossas mães, e possam ver seus filhos crescerem em idade, sabedoria e graça, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz. Ó Deus, que é um bom abençoar os pais dessas crianças, a mim que unimos a sua esposa, tenham alegria de oferecer um bom Espírito e vida digna para os seus filhos, no sentido da fé. Que o Senhor nos dê a graça de ser sacerdote em vossas casas, conceda a bondade e a misericórdia, para que sejam prósperos e felizes, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os Padrinhos. Ó Deus, que é um bom abençoar os Padrinhos e as madrinhas dessas crianças, para que sejam membros e vítimas do nosso povo, e considerem sempre a Vossa paz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja aqui. Amém. 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 Amém.